A Fundação Municipal do Meio Ambiente Quando eu falei da Fundação Municipal do Meio Ambiente, a Fundação Municipal do Meio Ambiente é a Fundação Municipal do Meio Ambiente. Vai ter uma programação especial voltada à comunidade? É, não, está sendo feito ainda, começa amanhã, se não me engano, a decoração aqui na praça, a decoração natalina, e dentro de uma semana deve estar pronto. É, casarão e árbitros da praça, prefeitura... O casarão, na verdade, está ocorrendo exposições de Natal por iniciativas particulares, né? É, nós abrimos, porque daí cada um tem a sua liberdade, né, onde não podia às vezes colocar o público, né, e ali o casarão é pra isso, a casa da cultura, mas também, né, vai atender outros afins, né, então é interessante. Mas esse projeto ainda está em andamento, está com o secretário Douglas, né, que está acompanhando esse pé, eu não tenho detalhes dele agora, né, mas o secretário Douglas tem detalhes pra dar pra vocês sobre o casarão bota, né. Sim, o Reveillon também falou que não queria falar nada pra gente pensar direto do seu time, vai ter alguma coisa pra gente falar já, pelo momento do bairro, vai ter São Miguel, alguma coisa... Sim, vai ter uma decoração em São Miguel também, na salina, na via gastronômica ali... Nós estamos fazendo tudo, assim, ó, muito controlado, assim, economicamente, porque nós temos muitos fornecedores, né, pra pagar, né, nós temos fornecedores pra pagar. Então entendemos que não podemos fazer muita festa ou queimar dinheiro com fogos, essas coisas, sem nós termos os nossos fornecedores em dia. E são contas que vêm se arrastando desde 2008, né, não conseguimos pagar, por exemplo, ainda, a rua do Jardim Anápolis, Moro do Iro, né, também são dívidas do ano passado ainda, do ano 2008, né. Então não é gratificante pra ninguém, nós estarmos soltando foguete ou queimar dinheiro e deixar os nossos credores, né, para receber. Então estamos trabalhando a questão de pagar primeiro o que devemos às pessoas, né. Tá sendo, estamos pagando no dia 16 de desse mês o 13º com muita dificuldade, né, não é bem como a imprensa divulgou aqui, né, como é que se diz que os cofres estão cheios, não é, não é verdade, os cofres estão realmente escassos, né, estão aguardando impulsos. Eu ainda nem divulguei, estava esperando mais próximo. É, mas a expectativa, através das medidas que estamos tomando aí, pelo PPEX até, é essa situação melhorar para o ano que vem, né, que a gente possa pagar melhor o nosso funcionário no futuro, tanto na área administrativa, na área da saúde, da educação, para que a gente possa ter de retorno também desses setores uma melhor qualidade de trabalho, melhor qualidade de serviço, né. E a gente sabe que com melhores salários nós vamos ter também melhor qualidade de serviço. Isso é natural, né, em qualquer instituição, empresa. E assim nós estamos trabalhando com essa questão. Não podemos fazer despesa maior do que a nossa receita. Nós temos que ter uma receita garantida e estamos trabalhando para isso. Mas o que vai ter de final de ano, de concreto? Já tem alguma coisa programada para virada? Nós vamos ter Natal, nós vamos ter virada do ano. Não, mas para virada do ano tem alguma coisa de concreto já? Não, ainda não. Nós estamos recebendo os relatórios. Para oferecer a comunidade. É, nós estamos recebendo os relatórios ainda, né. Depois nós vamos divulgar tudo isso, né. Na verdade, quem está programando é o secretário Douglas, né, de turismo e estamos programando. Temos que ter, não é, tem que licitar, então tudo isso. A prefeita ainda não tem, enfim, tudo pronto. Nós tivemos um ano, assim, de muitas notificações do governo passado, como a questão do INSS, né, que nós tivemos que fazer parcelamento e estamos pagando esses parcelamentos também. E a partir dali nós vamos ter mais folga, né. Um pouco da parte administrativa, outra parte legislativa também. Mas essa é a parte legislativa, eu deixo para a própria legislativa falar sobre isso, né. São valores que foram, que não foram retidos para pagamento e quem paga tem responsabilidade solidária. Quando você presta um serviço, seja ela para empresa ou seja ela para uma repartição pública, quem paga tem o dever de reter, na nota fiscal, o valor de 11% do serviço prestado para ser pago à Previdência. E no passado, muitos valores desses não foram retidos. E evidentemente que a Receita notificou, né, multou e a conta é da Prefeitura. Acabando, nós estamos pagando agora, né. Estão pagando, fizemos alguns acertos. Será que é bom a imprensa saber disso também, né. Nós não, nós estamos hoje retendo todo e qualquer valor que é devido ao governo, né. Força de lei, isso é força de lei. E estamos descontando os fornecedores. A lei nos permite isso. A lei nos obriga isso, inclusive, né. E como isso não foi feito no passado, hoje está aí uma dívida, né, a ser paga com multas e alguma coisa a mais, né. Não, mas com certeza, no final do ano, até o final do ano nós faremos um balanço de tudo. Inclusive, dessas contas também que nós pagamos do governo anterior. Vamos mostrar bem claramente o que nós pagamos do governo anterior, o que nós pagamos das nossas contas, as leis que nós fizemos para o ano que vem, os recursos que nós vamos receber, que já estão contratados pela Caixa Econômica, que são expressivos, né. E devemos estar botando em licitação no primeiro trimestre do ano 2010. E a partir dali iniciar essas obras. Como vocês conhecem, a macro drenagem é uma delas. O hospital já está certo, né, questão do início das obras. É... Mole? É, o projeto de turismo na Foz do Rio, que inclui os moles, né, inclui também a dragagem do rio. Isso também são projetos que são muito interessantes, né. Na macro drenagem, eu posso até detalhar um pouquinho, nós devemos ter aí em torno de 10 a 12 bacias dentro do município de Biguassu, que enchem. E aí temos um cronograma de 24 meses de obras, que inicia no primeiro trimestre de 2010. Temos outros projetos em andamento também na área esportiva, né, para 2010. Como o estádio municipal de futebol, uma... uma... um espaço poliesportivo, todos no bairro Vendaval, ou seja, o loteamento Delta Vida, já com as áreas de... institucionais previstas para isso, dentro de Delta Vida. O projeto já está na iminência de ser aprovado, né, e... e os recursos, nós já estamos com eles em andamento, né, através de emendas parlamentares também. Todos nós sabemos que no serviço público a coisa é um pouco demorada, né, se anuncia quando a prova ver o aumento, se anuncia quando se assina o protocolo de intenções, se anuncia quando se assina o contrato na Caixa Econômica, depois se anuncia quando se prepara o... o projeto de licitação, e depois se anuncia quando inicia a obra, né, para lá inicia... O que é que é notícia? Oi? Bastante notícia. Bastante notícia. E temos também em andamento dois quilômetros da rodovia que...